Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer essa canequinha, esse bombom duplo, que é uma canequinha de chope, e eu vou te dar dicas de como adaptar essa canequinha para o Natal, para o tema confeitaria. Então, meu nome é Daniele Alvarenga, bora para o passo a passo de hoje. Ah, vou cortá-la no final. Bora lá! Olá, olá! Então, vamos lá para mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Dessa vez é um vídeo bem simples, mas fica muito fofinho, e toda vez que eu tenho esse tema por aqui, eu tenho esse pedido, que é essa canequinha aí, que você também não precisou fazer só nesse tema, né? Que dessa vez nem foi bar, cerveja, nada, nem foi caneta. O tema era resenha e com o nome do aniversariante, né? E aí ela queria minis canequinhas de chope. E eu fiz, e ficou bem fofinho, já tinha feito outras vezes, mas eu tinha feito grandona no cilindro. E dessa vez ela pediu que fosse pequenininhas, né? Porque eu queria comprar várias. Então, eu estou trazendo aqui essa proposta. No final, eu falo a numeração da forma. Muita gente já tem essa forma, já trabalha com essa forma. Ignora o barulho de motosserra e de tudo mais, porque senão eu não vou conseguir gravar vídeo durante um período grande, porque eles estão fazendo uma reforma aqui. Então, por enquanto, nós vamos ter... Já fechei tudo, porta e janela, mas nós vamos ter barulho sim, porque senão eu não vou gravar, né? E aí vai ficar, né? Um tempão sem trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, como vocês sabem, agora eu vou fazer a minha propagandazinha básica, que é da nossa área de membro, onde nós temos muito, muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, gente. Nós temos aula de precificação, nós temos como montar kit, como eu preparo minha pasta, como armazeno, como eu seco, várias, como eu embalo o doce pra ir pro cliente, tem vídeos de dúvida, tem várias explicações, tem receita do pop milk, receita de biscoito amanteigado que eu uso, e nós estamos trabalhando lá o tema Divertidamente. Agora, né? Vamos continuar com Divertidamente. Essa belezinha já está lá, toda passo a passo, doce tudinho. Então, essa aqui está no nosso canal por enquanto, então, se você ainda não assistiu, corre assistir a aula, porque eu vou tirar ela do canal e eu vou jogar ela pra área de membros, tá bom? Então, foi um presente que eu dei pra vocês aqui no canal, mas ela não vai ficar no canal direto. Ela vai sair do canal e vai pra área de membro também, junto com os outros personagens. Eu já estou gravando a Inveja, que deve entrar essa semana no canal, lá na nossa área de membro. E já tem todos os outros conteúdos, vou mostrar pra vocês, ó. A marcha e o urso já está lá, todo disponível, todo esse doce está todo lá. A modelagem dela, do mini urso, do ursão, todo passo a passo já está lá. Fora que a gente tem a nossa coleção da Disney Baby, já está lá no canal também. Todos esses doces aqui, já está disponível lá no nosso canal. Ó, já tem o Pluto. Espera só um minutinho. Dá uma levantadinha que fica mais fácil. Ó, nós temos o Mickey nessa caminha. Tudo comestível, tá? Tem o doce e a modelagem. Aqui tem o Bercinho Moisés, que também tem o doce e a modelagem. E assim, você pode fazer a caminha com outra coisa pra chá de bebê ou qualquer outro tema. Bela Adormecida e Sete Anões, Branca de Neve. Aqui você pode fazer o Bercinho, botar um bebezinho aqui. Então, só uma técnica que você não vai usar só com esse doce. Igual esse Bercinho aqui, né? Nós já temos alunas aqui que já fizeram o doce e já usaram o Bercinho, o cursinho e outro tema de chá de bebê. Então, assim, você aprende o doce e não só a modelagem, que você vai aplicar em vários outros doces. E ela também já está lá disponível. Então, tem muito conteúdo lá. Você vai pagar R$29,90. Como funciona, Dani? É R$29,90 e você vai ter acesso por 30 dias. É uma assinatura mensal. Você vai ter um acesso por 30 dias a todo o conteúdo que está lá. Que eu já coloquei até hoje. Você vai ter acesso. Se você gostar, você continua renovando e pagando. Se você não gostar, você não precisa renovar. Né? Então, R$29,90 pra você ter acesso a tudo isso aqui que eu te mostrei. Tem a parte de R$7,99 que é pra você ajudar a manter o nosso canal aqui. Muito, muito obrigada a todos que estão lá no R$7,99, R$29,99. Que assim vocês me ajudam a manter esse canal trazendo conteúdo pra quem não consegue pagar, né? Ainda. Mas eu acredito que se esforce um pouquinho porque ela tem muito conteúdo. Então, se vocês querem crescer e atingirem outros objetivos, outros passos na confeitaria, venha fazer parte da nossa família de membro por apenas R$29,90 mensal, tá? Nós temos um grupo também do Telegram. Essa é a minha pronúncia, tá, gente? Eu sei que não é assim que se fala, mas pra mim é Telegram. Português mesmo. E vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o nosso grupo. Pra, às vezes, eu coloco dicas lá. Às vezes, a gente troca links de lojas, de coisas que eu comprei. Quando vocês querem saber. Alguns mandam foto do trabalho, compartilham com as outras meninas, tiram dúvida. É um grupo mesmo onde a gente se respeita. E tem a interação sobre o tema confeitaria, modelagem, doces. Enfim, né? E também, eu acho que é só isso, né? Não deixe o like. Não deixe de deixar o like. Deixe o like aí pra gente. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se aparecer pra você aí um tal de hype, alguma coisa nesse sentido, com essa minha pronúncia bem exata, clica aí e avalia, gente, também. Clica nesse negocinho, se tiver aparecendo pra vocês. Tô toda enrolada hoje, né? É o cansaço e a dor de cabeça. Mas, enfim. Comente, compartilhe o vídeo, ajude o nosso canal a crescer, que assim você me motiva a trazer sempre, sempre, sempre mais conteúdos legais pra vocês. Se é novo por aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo. Toda semana a gente traz doces modelados, tá? É incrível, técnica, tudo certinho. Não escondo nada de vocês. Se eu souber, eu vou ensinar, com certeza. É igual esse doce. Tá todinho na hora de meia, aqui no canal. Gratuito pra você, todo esse doce. Então, assim, realmente seria um doce de um curso caro. Vocês sabem disso, mas está aqui disponível pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá pro nosso vídeo, que eu já falei demais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar o meu doce assim, tá? Então, eu vou botar chocolate aqui. Ou você pode aquecer numa base, num tabuleiro, no fundo do tabuleiro quente, aquecer e unir. Ou você pode botar só um pouquinho de chocolate aqui e unir. Então, eu vou unir ele aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ai, ai, ai. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tem esse mini maçarico, algumas pessoas já tem, tá? Eu comprei ele na Shopee. E ai, se você quiser agilizar, você pode só aquecer, ó, e unir, tá? Eu geralmente não uso ele assim, vou ser sincero, mas é uma opção pra quem gosta de coisas mais práticas. Mas, às vezes, você não tem um maçarico. E ai, eu vou esperar ele secar aqui. É que se você mexer, não cola, né? Então, eu colei aqui, tá? E ai, o que eu vou fazer? Você pode deixar ele assim, sem problema nenhum, porque tem canequinhas que é nesse formato. Mas, eu venho aqui e eu dou uma tirada de excesso aqui. Eu faço isso aqui tão rapidinho, mas eu tô fazendo aqui só pra vocês verem, tá? Que eu prefiro. Ó. E ai, me dá um cilindrinho. Fica perfeitinho. Eu gosto muito de usar assim, essa forma. Ó. Tá vendo? Fica um cilindrinho bem perfeitinho. Então, se você já vai fazer uns 10, você já faz o doce, cola o doce, bem raspa os 10 e pronto. Rapidinho você faz esse processo, não dá trabalho. É melhor do que fazer só com acetato. Olha que gracinha aqui, filho. Tá vendo? Ai, esse negocinho que sobrou aqui, você pode depois botar lá e derreter de novo, tá? Você não desperdiza. Então, eu abri aqui um amarelo. Esse aqui é amarelo gema. Você já deve ter reparado que eu uso muito amarelo gema. E ele é só... tem um pouco de amarelo, tá? Cuidado que o amarelo gema pigmenta muito. Gente, tá frio aí? Ai, que tá congelando. Congelando. Eu vou pegar um círculo, um cortador de círculo de aproximadamente 4 centímetros. É o tamanho do nosso negocinho aqui, tá vendo? Então, vocês vejam aí o que você tem que vai dar o tamanho do doce que vocês forem fazer. Porque se vocês quiserem fazer numa forma maior, fazer uma canecona, né? Então, vocês vão estar alterando isso aí. Então, esse bombom ficou muito interessante. A canequinha dá até pra gente usar em tema de confeitaria ou qualquer outro tema que você queira fazer. Pode fazer uma caneca de chocolate quente pro Natal. Imagina no Natal você vender as canequinhas de chocolate quente, botar uns marshmallows, aqueles mini marshmallows saindo assim. Ia ficar bem interessante também, né? Então, a gente vai olhando as possibilidades. Ó, só colei aqui e eu vou passar aqui na minha mão. Que já vai me dar um acabamento perfeito aqui. Eu não vou botar ele numa base, porque eu quero que fique só a canequinha. Eu tô forrando o fundo por quê? Pra que o meu chocolate não fique em contato com a mesa ou com a bandeja, mesmo que o decorador vai higienizar. E também pra que isso aqui me dê mais segurança no meu acabamento e proteja meu chocolate, caso esteja um pouco quente no dia, né? Pro chocolate não ficar sem nada embaixo. Eu vou medir o meu cilindro aqui. Eu vou botar ele aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui, meço aqui, venho aqui e meço aqui. Eu faço tudo muito assim, intuitivamente, né? É meu jeito de trabalhar. Então, pra mim, eu vou vir aqui e eu vou rolar ele. E eu vou saber o tamanho que eu vou precisar. Vou precisar mais ou menos até aqui. Então, eu vou precisar de 5 de largura por mais ou menos 15 de comprimento. Vou cortar aqui, pegar o meu estilete. A gente já corta aqui. Ai, gente, esse barulho vai atrapalhar a gente bastante, né? Mas, enfim. Vou ver qual lado tá mais bonito. Vou ficar com esse lado aqui mesmo. Vou passar a colinha aqui. Vocês podem passar só a colinha no chocolate. Mas, eu prefiro passar a colinha na pasta. Eu acho que gruda mais e fica mais certinho. Mas, isso é uma questão de preferência minha. Não é questão de certo ou errado, tá? Então, assim, eu vou posicionar. Vou deixar rente aqui embaixo. Deixa eu subir só um pouquinho mais. Ó, eu vou deixar rente aqui embaixo. Vou subir, ó. E aí, eu vou rolar a minha canequinha. E vou dar uma rolada assim. Ela já vai me pressionar e já vai me marcar. Vocês conseguem enxergar que tem uma linha aqui. Eu vou cortar. Um pouquinho mais. Ó. E vou encaixar aqui. Vou pegar um cabinho de pincel. Opa! Tá querendo fugir? Não fuja. Então, deixa o like aí. E me conta aí se você já tinha pensado em usar essa forma assim. Se você já usou assim. E vou dar uma rola... Ai, pegou um chocolatinho aqui. Deveria estar na minha bancada, ó. Deixa eu passar aqui, ó. E eu vou rolar, rolar. Só dar uma roladinha e pronto. O Dani subiu. Eu medi um pouquinho maior. Não tem importância. Eu vou botar a minha lâmina e vou cortar rente. Dani, tenho dificuldade de fazer isso. Corta com a tesoura, tá bom? Também dá. Minha lâmina tá... Pega na colinha. Aí, fica agarrando. Ó. Então, esse aqui é o nosso bundinho. O nosso fundinho, né? E aqui vai ser o nosso topo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aonde tá a minha emenda atrás. E vou marcar... Fazer as marcações da minha caneca. Então, eu vou pressionar aqui. Ó. Com o cabinho de pincel mesmo. Que eu quero que tenha aqueles frisos que tem na caneca. Vou dar um espaço. E vou fazer de novo. Vou virar aqui. Ó. Vou virar aqui. Depois, a gente confere se tá tudo na mesma altura. Agora, eu vou segurar. E vou fazer isso aqui, ó. Conferir se todos estão na mesma altura. Deu uma marcaçãozinha ali. Não tem problema. Ó. Aqui podia botar um. Não, vai ficar muito perto. E aí, eu vou tirar aqui, suavizar isso. Porque a gente não quer que fique tão marcado. Ó. E agora, a gente vai pegar... Ó. Peguei a pasta branca. Vou pegar um pedaço aqui. E vou fazer uma minhoquinha. Ou um rolinho. Tá? Quem tiver a praquinha de acrílico, nessa hora, ajuda muito. Mas quem não tiver, dá pra fazer de boa na mão. Tá bom? Então, não precisa ficar apreensivo por isso. Agora, se você tem a praquinha de acrílico, ó. Agiliza muito. Tá? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar... Mais ou menos 5 centímetros. Vamos ver se vai dar. Ó. Vou dobrar aqui. E vou dobrar aqui. Vou pinçar. Igual quando a gente faz com o cotovelo do boneco. Vou segurar... Com uma mão, eu seguro. Com a outra, eu pinço. Com uma mão, eu seguro. Com a outra, eu pinço. Ó. Aí, aqui, você confere. Pra ver se você dobrou certinho. Se não dobrou, você acerta. Isso aqui vai ser nossa alcinha. Ó, que bonitinho. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um monte de alcinhas. Tenho 10 canequinhas. Você vai adiantar as 10 canequinhas... Ai. As 10 alcinhas. E deixar secar em cima de uma esponja que você tem aí. Ou de um EVA. Pra ela não ficar com o lado reto. Se você deixar ela assim, com o tempo, ela vai ficar com o lado reto. Então, você vai deixar ela em cima de uma espuma. Ou de um EVA. Tá bom? E vai deixar secar. A pasta está com CMC. Já está preparada como eu ensino lá na minha área de membros. Tá bom? E agora eu vou abrir... Essa pasta aqui. Vou abrir. Eu vou cortar esse doce no final pra vocês verem como que ficou por dentro. Tá? Então, fique aí até o final que eu vou cortar. Eu vou abrir uma pasta um pouco mais grossinha. Você vai abrir um pouquinho grossinha, tá? E aí, ou você marca com as costas do cortador que você cortou. Ou você vem aqui e dá uma marcada aqui com o seu próprio doce. Pra você ver mais ou menos a circunferência aqui que você precisa cortar. Porque você precisa cortar por fora. E eu vou pegar e eu só vou fazer assim. Ai, Dani, eu tenho um cortadorzinho de pocinha de lama, de escurridinho. Posso usar? Pode sim, tá? Mas aqui a gente faz todo o processo pra quem não tem algo parecido. Ó. Percebe que tá um pouquinho grossinho. Eu cortei igual minha carinha. Mas tá valendo. Vocês já vão entender que não vai fazer tanta diferença. Se você for fazer bastante, faz um molde de papel. Caso você não tenha um cortador. Vou pressionar aqui, tá? Vou arredondar essa ponta aqui. Eu praticamente rasguei. Vou virar o lado de baixo. Vai ser o meu lado de cima, tá? Vou passar meus dedos aqui pra tirar essa marcação excessiva de corte. E aí eu vou pegar um palito ou um canudinho e eu vou marcar isso aqui. Ó. Vou marcar mesmo, tá? Não é suavemente, não. Por isso que ela é grossinha. Eu vou marcar todinho. Como pra fazer uma textura das bolhas. Uma textura diferente só pra isso aqui não ficar liso. Eu não gosto que fica liso. Dani, eu gosto que fica liso. Então você pode deixar lisinho, tá? Eu vou marcar tudo. Essa textura aqui pra fazer estrela do mar também fica legal. Então se você tem aí uma estrela do mar pra fazer com uma textura assim também fica bem legal. Então eu vou passar a colinha do outro lado. Ignora os barulhos. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Comenta aqui o que você tá achando do nosso canal, dos nossos vídeos. Se você tá gostando ou não. Vou ver aonde é pra trás. Vou deixar um espaço mais curto aqui pra nossa alcinha. Lembrando que a nossa alcinha vai entrar. Então a gente tem que pegar uma coisa aqui. O escorrigo do não ficar em cima. Vou posicionar aqui, ó. E só vou colar. Vou abaixando. Ó. Vou vir aqui e vou acertar isso. Eu pintei antes. Esqueci desse detalhe. Mas agora eu vou mostrar como... Por favor, pintem antes, tá? Eu fiz bastante. As minhas eu pintei antes. Ó. Laranja, amarelo e marrom. E aí você vai dosando. Primeiro eu vou passar nos meus... Não vou levar até lá em cima porque eu botei o branco já. Por isso que tem que pintar antes. Ó. Vou passar a parte carregada do pincel só nessa prestinha. Depois eu vou tirar o acesso. Vou pegar o amarelo. E eu vou vir e vou pintar toda ela. E vou ajudar a esfumar essa parte aqui. Ó. Que é mais claro. Dilui com amido. Ó. E já fica um tom assim. Igual... Das imagens que a gente vê das canequinhas com bebida, tá? Eu pintei as minhas. Depois eu vou postar lá no Instagram. Vocês olham lá. Pintei certinho e fui até em cima. Esse aqui foi mal, gente. Eu tinha que ter pintado antes de botar o branco. E aí a gente vem aqui. A minha alcinha não tá seca. Mas eu vou botar assim mesmo. Vocês poderiam colar com colinha se tiver seca. Ou vocês podem... Eu tenho que ver a emenda. Aqui. Então eu vou posicionar... Aqui. Tô perdida com a emenda. Vou posicionar minha alcinha aqui. E assim fica a nossa canequinha. Olha que bonitinho. É muito simples o doce. Tá vendo? Mas fica muito, muito bonitinho. Então você pode fazer pro Natal uma canequinha de chocolate quente. Botar aqui um docinho caindo. Um docinho saindo aqui. Uns biscoitinhos aqui. E uns mini marshmallows. Vocês podem fazer pra confeitaria. Como um doce. Vocês podem utilizar pra fazer cilindros pequenos. Essa técnica de juntar os cilindros. Então assim. É mais vocês pegarem a visão de que uma forma vocês podem fazer coisas diferentes. Tá bom? Então assim. Eu vou pegar a forma agora. E vou cortar o doce pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Vocês vão ter duas opções. Eu usei essa daqui. Que é um pouco menor. 214. Da Porto Formas. Tá? Ela é um pouquinho menor. Ela tem cerca de 4 centímetros. Mas tem essa daqui. Que tem 4.3 mais ou menos. Que é da BWB. Que é 829. Então vocês podem usar qualquer uma dessas duas. Aqui. Tá bom? Então eu vou cortar. Eu nem aqueci a minha faca. Vou cortar sem aquecer mesmo. Tá? Então. É. Pra vocês verem como que ficou o doce por dentro. Ó. Então eu vou cortar aqui. Tá? Nem aqueci a minha faca. Pra vocês verem. Ui. Como que ficou. Ó. Olha isso. Gente. Tá vendo? Ficou um bombom. Recheado. Eu botei um. Com brigadeiro. Branco. E brigadeiro preto. Ó. Delícia, né? Então. Os doces tem que ser assim. Bem gostoso. Bem recheado. Então façam aí. Reproduzam. E comecem a lucrar de uma vez. Fiquem com Deus. Deixe o like. Deixe um comentário. Compartilhe o nosso vídeo. E até a próxima. Tchauzinho. Próximo. Próximo.